Ai, tô suada. Eu tô suada, mas feliz. Ai, meu Deus! Isso tudo é desejando feliz ano novo. Meu Deus, que energia abençoada. É verdade. Feliz ano novo, contagem regressiva pro ataque de bicada. Ei, ei, esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ser meu amigo, que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos, sem parar. Braços dados pelo chão vão ficar. Paz para o que se foi. Sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. É isso aí. Um ano novo abençoado pra todo mundo. Cheio da presença de Deus, de saúde, de harmonia nas nossas famílias. Nos nossos relacionamentos com os nossos esposos, nossos filhos, nossos pais. Todas as pessoas, né? Das nossas vidas, nosso trabalho. Muita compaixão, né? Que parte de nós. Compaixão é a gente saber se colocar no lugar do outro, né? Assim a gente consegue ver que todo mundo tem um pouquinho de dificuldades na vida. Ei! As pessoas todas têm oportunidades e têm dificuldades. Então, a gente não tem que estar julgando as pessoas. A gente tem que estar amando só, né? E perdoando. É um ano que eu, aqui na minha família, pratiquei bastante o perdão. Ensinando o Tiago sobre esse valor nas nossas vidas. E esse ano de 2021, vamos fortalecer esse valor que é super importante, né? O de respeito, de perdão, do amor incondicional. E principalmente da presença de Deus. Porque a gente tem o costume de lembrar dele só na hora do nosso desespero, da nossa aflição, da nossa dor. E na realidade, não é assim que deve ser. Eu acho que, acho não, eu tenho certeza que a presença dele tem que estar nas nossas vidas. Principalmente nos momentos de harmonia e de alegria, né? Porque assim a gente agradece e aí tudo se conclui. Então, é isso. Mensagem, primeira mensagem de hoje, que é o dia 31 de dezembro de 2020. Tô aqui com o trio Parada Dura. E a gente veio passar pra vocês isso, né? Um beijo no coração de cada um. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho. Vamos aqui, cuidando dessa creche abençoada. Esse dia de sol maravilhoso. Então, muito obrigada, meu senhor dos mundos, por essa oportunidade. Por esse aprendizado diário. Por todo esse trabalho. Por estar cansada. Quando eu tô cansada, eu vejo, meu Deus, como eu sou saudável e tive a oportunidade de trabalhar, né? Então, que bom que eu tô cansada, não é isso? Que bom que eu enxergo, que eu respiro, que eu tenho pernas, que eu tenho braços, que eu sou saudável. Que eu tenho uma família, que eu tenho muita responsabilidade, né? E eu tenho bicada também dessas criaturas aqui que querem atenção. Eu acho que eles não gostam quando eu falo com outras pessoas. Tem que ser atenção exclusiva. Então, é isso. Primeiro ano abençoado até então que a gente vai ter. Mais abençoado que os outros. É o que eu desejo pra todos, viu? Muito mais abençoado do que foi 2020. 2020 foi um ano de muita aprovação pra todo mundo, né? De muita incerteza. Mas, quando a gente tem aquela certeza plena da presença de Deus aqui, tudo dá certo. Podem ter confiança nisso que eu tô falando, viu? E esperança, né? No coração. Tá bom? Um beijo pra vocês. Que Deus abençoe a todas as famílias desse universo. Que Deus abençoe a todos.